Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês um tripé que é feito no Brasil, é feito pela Combat, é o modelo Transform, ele é um tripé que pode usar com pistola, carabina, a maneira que você quiser, é muito fácil de transportar, muito fácil de utilizar. Ele é feito em ABS, ele é bem resistente mesmo, fácil de montar, fácil de transportar, muito bacana, ele tem uma trava aqui, você deve fazer um pouquinho de força para ele travar e ele fica na posição correta de tiro, assim, ok? E você pode utilizar em qualquer carabina, em qualquer pistola, tá? Muito fácil de montar, desmontar e transportar, ok? Abriu, abriu, tá pronto. Se for uma pistola, coloca-se a pistola, né? Coloca-se a pistola assim, muito prático, né? Muito prático, coloca-se a pistola, para você efetuar a espada. Se for uma carabina, coloca-se a carabina aqui, ó, né? Para efetuar a espada também, bacana. Fica na altura, quando você coloca aqui, fica na altura do ombro, você não precisa nem ficar fazendo muito ajuste, olha só. Bacana, né? Muito bacana, gostei desse tripé aqui. E ele é resistente, essa carabina ela pesa uns 3kg, ele não dobra não, bacana mesmo, ok? Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!